E uma das grandes atrações da Arena do Circuito Qualidade de Vida Nordestão foi a tenda do Viver Bem. O Super Conexão foi uma verdadeira maratona de exercícios. Durante os dois dias, foram oferecidas aulas de 12 modalidades diferentes. Olha só! No sábado pela manhã, o estúdio BodyFit comandou três aulas. O estúdio BodyFit trabalha hoje com cinco modalidades. Hoje a gente vai estar apresentando o Body Pump, que é uma aula que trabalha com barras e anilhas. O Shibank é uma aula de dança que queima até 600 calorias dentro de uma aula. E o Body Combat mistura movimentos de artes marciais com ginástica coletiva. Então vamos ao Body Pump, uma aula de musculação coletiva que proporciona emagrecimento, planifica os músculos e promove o ganho de massa muscular. Depois, a aula de dança que é a sensação do momento. O Shibank fez muita gente rebolar e espar a camisa. E para encerrar a manhã do sábado, o Body Combat, uma aula que alia golpes de arte marcial com aeróbica e ajuda a liberar o estresse. A tarde, a maratona continuou com o treinamento de corrida do professor Emanuel da WM Fitness. O aluno que faz uma coordenação bem planejada, faz exercícios de fortalecimento, ele vai ter um resultado bem melhor quando for correr uma corrida de rua, seja de 10, de 5 e assim vai. Em seguida, teve aula de Pilates com o Espaço Vivo. Pilates, ele traz a questão de alongamento, de fortalecimento, mas a conexão corpo-mente é o principal. Então você saber onde seu ombro está quando você realiza o movimento, como está a sua coluna, se ela se move direitinho. Para encerrar a programação do sábado, os estúdios Central do Spine e L2 Spine se reuniram para colocar a galera para suar a camisa durante mais de uma hora de aula. Vamos liberar uma energia legal aí com a galera, fazer a galera sentir o pedal mesmo na veia. O Spine já há algum tempo vem sendo como uma das principais atividades aeróbicas que as academias têm vestido e por trabalhar principalmente o condicionamento aeróbico, o condicionamento cardiovascular e membros inferiores, que é o grupo muscular mais trabalhado. Tem um treinamento muito seguro, onde você tem o limite de cada um, não há uma aula coreografada, na realidade é um treinamento indoor. É um treinamento de ciclismo como alguém nada, faz treinamento de natação, de futebol, ele treina ciclismo estacionário. No domingo bem cedo, a Refit trouxe uma aula de treinamento funcional, a modalidade que vem conquistando muita gente por aqui. O circuito foi dividido em três etapas. A primeira é o trabalho de equilíbrio, que favorece justamente o trabalho proprioceptivo do organismo. No segundo, fizemos um trabalho de gasto calórico, de condicionamento de cardio respiratório. E no terceiro, a parte de força. Houve um gasto calórico, houve um aprendizado e houve, na verdade, um estímulo ao início do trabalho funcional. Estou tendo a oportunidade de conhecer atividades físicas que nunca conheceram. Por quê? Porque não iam para a academia. É esse incentivo que melhora muito a vida da gente. Em seguida, teve dança de salão. A equipe de professores da Evidance fez um passeio por diversos ritmos. Zuc, a bachata, a salsa, o merengue. É muito bom. Você trabalha todo o seu corpo, se diverte e ainda sai de lá feliz. Ganha novos amigos, faz a sua socialização. É isso que é o mais importante. Ainda tem fôlego? Olha só o que aconteceu no domingo à tarde. A academia Summer Theater fez uma demonstração da dança do ventre e do cango jump. Para a dupla e troca. Tchau, tchau. A aula de jump show foi concorrida. A equipe, comandada pelo professor Watson, não deixou ninguém parar. O propósito da gente é o Fit for Fun, que é para que você vá para se divertir. E o gasto calórico é uma mera consequência. E para encerrar o evento, nada melhor que uma aula de Aero Axé, comandada pela Sete Entretenimento, que trouxe as coreografias dos lítios do momento e encerrou o Conexão de Verdeiro Especial com a energia lá em cima. A nossa intenção sempre é essa, estar levando entretenimento junto com a dança para as pessoas, onde elas possam ter essa oportunidade de aprender coreografias, estar com o corpo em movimento, levando essa energia positiva a todos. Foram 12 horas de atividade física aqui e a galera não fraquejou, não. Mostrou que a atividade física faz bem mesmo para a saúde e é importante. Obrigado. 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 Obrigado.